Equipes do Comando de Aviação da Polícia Militar, Comando de Policiamento do Interior, Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística e CENIPA se reúnem nesse momento em Paraibuna para continuar o trabalho de resgate das vítimas da queda do helicóptero que estava há 12 dias desaparecido. Devido a baixa visibilidade, os peritos iniciam deslocamento terrestre. A gente vai agora direto para o IML de São José dos Campos, para onde os corpos das vítimas vão ser levados. Quem tem as informações para a gente é Jean Sgarbe. Agora o trabalho será de responsabilidade da Delegacia Seccional de Jacareí, de responsabilidade do doutor Rafael Pelizola. As equipes deverão retirar os destroços da aeronave e dos corpos e levar até um hotel que servirá de base para os policiais durante esses trabalhos. Afinal, é uma caminhada de 4 quilômetros mata adentro que esses policiais precisam fazer até a retirada desses destroços e também a chegada ao hotel. Depois desses trabalhos, os corpos serão trazidos aqui para o IML de São José, onde será definida a causa da morte dos passageiros, se eles morreram por causa da queda ou durante a queda. 20 policiais militares trabalhavam todos os dias nas buscas por esses helicópteros e esse encontro, o ponto onde os destroços estavam, fica a 10 quilômetros do primeiro ponto onde o helicóptero teria pousado. Uma viagem que duraria minutos, mas que naquele momento foi muito rápido e por causa da neblina, acabou atrapalhando a visão do piloto que pode ter causado o acidente. De São José dos Campos, Jean Esgarbi.